Fazenda o zelar, não pense só no dinheiro Pense no gato mistício, mulher progresso e serviço E depois de tudo isso, pense também no vaqueiro E depois de tudo isso, pense também no vaqueiro Então quem for fazendeiro, saiba o vaqueiro escolher Assim não existe reja, nenhum do outro tem queixa E o patrão que é bom não deixa um bom vaqueiro sofrer E o patrão que é bom não deixa um bom vaqueiro sofrer Podemos comparecer aqui na vásia da Ema Onde Aldalho Keler resolve todo o problema E fotógrafos o vaqueiro manda passar no cinema Aqui na vásia da Ema tem hoje a festa do gado Tem vaqueiro inteligente, ele que anda encurado E outro até que caiu, se largou no chamonhado Fica meu muito obrigado pra turma de Capelinha De Batalha, Monterópolis e Palestina vizinha E os vaqueiros que chegaram nessa região todinha Vaqueiros de cacintinhas, olivência e região Da lá da terra de batalha, você e quem longe vão O vinheiro aqui brinca com fé E o grande aldalho que ela é Deixa aquele abração E quem está com a câmera na mão Sofocalizando a gente Uma festa de vaqueiro Festa de cabra valente Embora morra atolado Dentro do mato fechado Mas boi não brinca na frente Oh, 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 oh Vá que